E olha de falar desse clássico tradição que promete muito hoje lá no José Américo de Almeida Filho, gigante do Cristo Redentor, ao lado da minha querida e competitíssima Vitória Soares. Vitória, muito boa tarde. Se de um lado nós temos um Botafogo que não vence há 4, 5 jogos no Almeidão, nós temos um 13 que deu uma aliviada, vende muitas vitórias dentro do estadual. Acho que há 5 jogos o 13 não ganha, são 15 pontos em sequência, só com o número de vitórias. Quem chega melhor para esse confronto logo mais? Isso aí, boa tarde a Mauri, boa tarde para quem acompanha o Correio Esporte. Pois é, os dois times chegam lutando pela liderança, o Botafogo já é um bom tempo na ponta do estadual, mas o 13 vem de uma recuperação nas primeiras rodadas. Acabou pecando ali, mas depois engatou, como você disse, uma sequência de praticamente 5 vitórias seguidas no estadual, de invencibilidade e conseguiu chegar nessa condição para o jogo contra o Botafogo. O Belo, ainda mesmo estando invicto no campeonato, vive um momento de incerteza. Teve um empate na última rodada contra o Souza, mas um empate que não convenceu a torcida, especialmente pelo desempenho, que poderia ter mostrado mais. E, claro, a gente tem que lembrar que está sendo o início de trabalho do Moacir Júnior. Quebrou tudo o que foi feito ali com o Cristiano de Souza. A questão defensiva continua, mas a ofensiva ainda tem sido um ponto de interrogação do Botafogo. Então, são vários elementos que trazem aí para esse jogo. Eu acho que ninguém cai, independente do resultado de hoje. Mas quem sairia hoje para uma situação, digamos, mais desconfortável dos seus clubes? O Willian de Matia ou o Moacir? Acho que o Moacir Júnior. Mesmo com o Botafogo já estando assegurado na semifinal, perder hoje para o 13 ou até mesmo empatar, deixaria o Botafogo em uma situação desconfortável para pensar nos mandos de jogo da semifinal. E aí, acho que o torcedor já estava aceitando bem o trabalho do Cristiano de Souza e tem que agora lidar com o novo treinador. Engolir a seco. É, engolir a seco e o Moacir precisa superar essa desconfiança. E caso o resultado não venha, acho que aumenta mais essa desconfiança em cima do Moacir. E assim, Vitória, também pode trazer um certo desconforto porque o Botafogo é um jogo contra o Atlético, né? Acho que o Botafogo deve estar pensando vencer hoje, garantir o primeiro lugar, é ir para o Atlético em Cajazeiras no próximo sábado com um time sub-20, por assim dizer. O time segundo ou terceiro time da equipe, né? É, já vai para Cajazeiras bem confortável, já podendo pensar na semifinal, não vai ter o desgaste da viagem porque é uma viagem bem longa e aí já pode pensar, por exemplo, no confronto da quarta-feira de novo contra o 13 que a gente vai ter outro clássico na quarta-feira, só que lá no Amigão, valendo aí, que é muito mais importante para o Botafogo e para o 13 para a Copa do Nordeste. E assim, pode dar Botafogo e 13 porque se o Botafogo vence hoje, o 13, o Serra Branca vence o seu jogo no final de semana, o 13, digamos, empate num clássico no sábado dos maiorais contra o Campinense, pode dar aí um Botafogo e 13 para uma semifinal. Mas por falar nesse 13, teve um moído aí no bastidor do 13 com um jogador que provavelmente o Campana vai ou não estar hoje na relação dos 11 titulares. E o que isso pode trazer de problema para o Galo futuramente? É, a gente teve ontem, né, o presidente do TJDFPB emitiu uma liminar suspendendo o efeito suspensivo do Gui Campana que havia sido expulso contra o CSP. Ele recebeu dois cartões amarelos durante a comemoração, um por tirar a camisa e o outro por ir ao alambrado. E aí o presidente do TJ alegou que Ruti Ana Camila não havia descrito na súmula os motivos, o motivo do segundo cartão amarelo, sendo que ela descreveu tudo. E aí o 13 conseguiu ter aí de volta o Gui Campana, que não vem sendo o titular no time, mas que, acho que depois disso, se ele não começar como titular nesse jogo, não tem nenhum sentido. Acho que toda essa ação que o 13 fez aí na questão jurídica e do debate que trouxe, né, dessa decisão polêmica do TJ. Eu sou medroso, eu não colocaria. Eu sou medroso. É melhor ficar quieto. Principalmente se vencer. Porque aí o Botafogo, assim como o 13 abriu uma brecha para essa decisão, né, essa decisão do TJ abriu uma brecha para o 13, pode ser que caso o 13 vença, o Botafogo pode abrir uma brecha para o Botafogo tentar recorrer, né, tentar acionar a justiça aí de alguma forma. É isso, Vitória, muito obrigado. Obrigada. Mais tarde lá no rádio, na 98.3. Isso, mais tarde estaremos lá com todos os detalhes desse grande clássico.